Fala comandos, eu estou mostrando para vocês hoje a atualização do meu kit em EDC que eu estou usando e eu vou falar cada item que eu estou usando e por que. Bom, começar pelo mosquetão da Simo, o MOBA, ele é um, acaba sendo até um multitool, porque ele tem um abridor aqui de garrafa e o que eu gosto nele é que a mola dele, a abertura dele é cortada a laser, então é cortada no próprio aço inox, então não perde a força, não quebra, isso aqui para mim já é muito importante, já é um detalhe que faz toda a diferença. Eu carrego o meu praibar da Gelber e eu carrego ele já com esse mosquetão, por que? Se eu precisar usar ele, eu separo ele do conjunto e aí eu uso apenas ele. Esse mosquetão tem duas chaves de fenda, dois tamanhos aqui, abridor de garrafa, uma chave Philips e também o extrator de prego, que fica onde ele fica as chaves aqui e você pode fazer alavanca com ele, como todo o praibar. Gosto muito, uso demais aqui na cidade, é super resistente, então é um item que eu gosto bacana, bastante. Tem a minha lanterna, eu fiz uma capa para ela com elástico, para não ficar batendo e estragando, então ela é uma NanoLight, da Streamlight, tem 10 lumens só, mas por que eu uso essa lanterna? Essa lanterna serve exclusivamente para que se eu não enxergar ali a fechadura, alguma coisa assim, eu acendo ela e ok. E aí eu enxergo ali, coloco a chave e tudo bem. Tenho também esse praibar aqui da Night Easy, tem 3 chaves de boca aqui, um abridor de garrafa, e também tem essa chave de fenda grande aqui, né, e, enfim, e serve para abrir caixa também, mas essa chave é bacana que dá direitinho no meu tripé, então quando eu preciso colocar a câmera no tripé, eu enrosco a sapatilha com esse aqui. Tem o E-SIMO, esse aqui é um dos modelos do E-SIMO, esse modelo aqui só tem a lâmina, dá para abrir com uma mão só também, aqui se abre com uma mão só, tá? Tem a lâmina, abridor de garrafa, trava backlock, Tem uma régua aqui também, que dá para usar, e é uma qualidade muito boa, não sai do meu chaveiro onde eu estou com ele. Ele até serve de backup aí das lâminas, enfim. Isso aqui também, se eu precisar colocar alguma coisa no tripé, enfim, apertar alguma coisa da máquina fotográfica, eu uso também este item aqui. Tem um chaveiro de identificação normal e a chave da minha casa. Então, pessoal, esses aqui são os itens aí que eu carrego no meu dia a dia, mesmo que eu vou almoçar, saio do trabalho e vou almoçar, faço qualquer coisa, está sempre comigo esse item, né, esses itens, aliás, e também uma lâmina e uma lanterna que eu carrego no bolso. Mas, independente de qualquer coisa, esses itens estão sempre comigo. Então é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Lembrando sempre daqueles 3C, curta, compartilhe e comente, que me ajuda muito. Até o próximo vídeo. TKS, um abraço, tchau, tchau.